Essa ponte, hein? Boa! 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 Boa, Boa! . . . . O que é isso? Um pouco mais de atividade. Entra a sua. Eu sou. Aqui vai. Atenco com a perna na frente. Aêêêê. Pegada bem no meio. Pegada. Fala. Pegada. Lá vai pro seu. Vai se ajaiçando. Aêêê. Aêêê. Isso é bom. Isso é bom. Vai se pegando. Pegado. Obrigado, apoio Tranquilo, remato Aí, firme o pegado Bora, bora Bora aí, não, continua Juta aí Ajeita a lavera Vai levar, irmão Aí, não solta as pegadas Mantenha a pegada Mantenha a pegada Justo, não deixa pular não Pegada Pegada na calça As tuas Aí, puxa essa perna Pega outra calça Não deixa ele pular pra tua esquerda Pegada tá boa, irmão Não solta as pegadas, não Dez minutos e meio, legal Puxa o gol aí Fica esperto pra ele não ir no pé Pular pra fora Aí Aê Pulsão Müer Pulsão 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 Atento aí, atento Tá tudo igual, zero a zero Muito bom, irmão Esperto entrando na perna Fica nas suas pernas também que sai, viu? Boa, obrigado! Obrigado! Ajeita pegar sem tempo! Botei essa perna aí firme! Pegada firme! Não deixe amassar a perna! Obrigado! Boa, doa! Boa! 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 Não pode esperar tudo, agora é a segunda vez que ele vai querer. Vai ter isso aí. Vai ter que fazer. Tem um canto de polícia! Tira esse pé de beijo, ribaço! Não, não. Não deixa ele juntar sua fé. Tira esse pé de beijo. Aê! Doa e o alvo! Aí, ó. Pé de rígido, a doar a pílula. É ele! Pé de beijo! Vamos trabalhar! A divindade a ele, irmão! Vamos avançar ele aí, bora! Acho que tá segurando aí! A ele tá bom aí, ribaço! Você tem que mexer agora, velho! Vamos fazer a cara avançar ele! Tá mexendo, ataca! Pessoal, o de cima também tem que mexer, pessoal! Abre o joelho! Abre o joelho! Abre o joelho! Vai chegando, velho! Vai chegando! Aê, rasgou! Aê, rasgou! Vou a gente trabalhar! Vamos trabalhar! Dois e meio! Dois e meio, tá? Vou tirar o anjo! Tira a hora! Vamos lá! Pega lá! Ponta palinho! Pega lá! Pega lá! Vai, vai! Pega lá! Diga lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Tem que ser mais estilosídeo Ó, riba Pensa ali na perna Não mexa a cabeça, papai Vem, vem, vem Pesando, tu joelho, pesando Pensa com a perna Lembra? Bora Olha a sua perna Olha a sua perna Tira na cela aqui Nele 1 em 20, riba Não pode parar agora Aê, balança aí Vem, vem, vem Aê 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 Vai passar Vai passar, Lecão De novo De novo É essa Boa Basta o quadril dele, Lecão Vem, vem Tira a lapela Tira a lapela, nossa Vem Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Isso, Lecão Boa, Lecão Não brinca o mundo, Lecão Bora, Riva Bora, rebomba Vai, Lecão Ele mexe, você mexe, tá Vai Vinte segundos Tira a lapela Vem, vinte segundos Tira a lapela Vem, vamos Dez segundos Tem segundos Play, Play!